Oooooooomaga! Cacetada, que belezura! Irmãozinho, irmãozinho! Cara, que isso, tem demo do jogo passando. Meu Deus, a textura da blusa é só uma textura mesmo por cima da personagem. Que coisa horrível, eu não quero mais ver. Eu não quero mais ver! Vocês já conseguem ver que o negócio vai ser bom, né? Vamos começar, vai! Porque esse é um dos menus mais feios que a gente viu aqui em um tempo, hein? Cacetada, hein? Jogo bom, hein? Ó a fonte que os caras escolheram. A temperatura está baixa. Pô, esses jogos de anime estão começando... Ó! Estou com frio! Que que é isso aqui? Por que eu consigo subir nisso, em slow motion? Então é assim, né? Então é assim! Então é assim que vai ser as coisas, né? Eu não tô com as mãos no teclado. Só tô com a mão no mouse. Eu não consigo acordar. Tá, ela tá num pesadelo mesmo. Não gosto de lugares como esses. Ah, eu também não. Pode acreditar em mim. Tô achando tão assustador, não. Até que tá meio amigável o lugar. Parece o mapa do Zelda. Porra, acabei de insultar Zelda pra caralho agora. Opa! Descobri como é que pega. É no mouse. No clique do mouse. Pior que eu vou ter que voltar lá na frentão pra buscar aquele bagulho agora. Pô, na moral, piranhuda. Vamos dar uma corrida aí? Mano. Creepypasta o bagulho, velho. Porra, qual é? Porra, a maior casa convidativa do caralho. Tu tá me tirando. Que porra é essa, irmão? São... Como é que é a palavra? Caracteres coreanos aqui. Algumas coisas que eu não tô reconhecendo, não. Hã? Mano. Mano. Gente, eu tô um pouquinho... Agora eu tô com medo. Antes eu tava de boa. Tava suave. Agora o negócio tá parecendo uma creepypasta de verdade, irmão. Eu acho que isso era um save, mas eu não sei, cara. Ó, aqui tá minha blusa. Na qual não consigo pegar. Tem uma nota para mim. Selene, te deixo esse casaco como um presente para você. Espero que te ajude. Que estranho, não tenho ideia de quem escreveu isso. Posso ir embora agora? Posso. Que porra é essa, irmão? Certo, daqui a pouco vai sair um daqueles vídeos. Creepypasta bizarra acontece durante stream. RTX on. Não consigo ir para os lados. Porra é essa, irmãozinho? Eu tô achando que a ideia do pesadelo é só uma desculpa para as coisas ficarem tudo fora de lugar e foda-se. Quase certo. Que porra foi essa? Porra, a menina se jogou para trás. Se fosse eu dava uma muqueta direto na cara. Esse negócio de bull para cima de mim, porra. Bull para mim, só buceto. É o cavaleiro sem textura. Eu preciso seguir. Que merda de câmera foi essa, cara? Tudo que eu consigo é mexer essas pernas medíocre para lá e para cá e andar um por hora. Hã? Uma flor? E tem outro bilhete. Vamos ver. Céline, cuidado. Lobisomens estão procurando por você. Pô, que legal essa câmera. Será que essa aqui é a vila dos lobisomens? Estou com tanto medo. Tem alguém ali. Cadê? É o Steve do Minecraft. Ei, foi você que escreveu os bilhetes? Homem. Não. Mas então... Quem é você? Não importa. Caralho, grosso pra cacete. O que você precisa saber é que você não vai acordar assim. O que quer dizer? Você só pode acordar se você chegar ao fim deste lugar. Se morrer no caminho, você vai morrer de verdade. Você está brincando. Porra, por que o velho brincaria com isso, cara? Você vai atravessar as portas para avançar nesse mundo. Que? What ports are these? PORTS! Não consigo falar com o cara diretamente? Não. Não consigo porra nenhuma. Jogo bom pra cacete, porra. O que que eu peguei? Eu nem sei as coisas que eu tô pegando. Eu consigo ver esses itens? Eu não sei se eu queria ter feito isso. Não consigo saber o que que é mesmo com ele aqui. Hora de salvar. Cara... Esse save é inexplicável. Vamos lá, né? A gente é obrigado a seguir o mesmo caminho sem poder fazer nenhum tipo de curva nem nada. Tem mais uma mensagem. Caralho, visão biolica da porra. Celine, pegue essa lança e se prepare. Ô meu Deus. Certinho. Ah, que que é isso, velho. Fique longe de mim! Porra, eu bem que quero, porra. É bem assim que se segura uma lança. Tu pega bem na pontinha. Dá pra cutucar ela? Ai! Ai, caralho. Ai, que tensão. Ai, que medo. Meu Deus. Atravessou. Ai, meu Deus. Não, não, não. Tá, aqui tem um save. Esse pau eu posso salvar e voltar e bater. Mano. 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 Que... Que isso? Mano, tentou me bater sem braço, cara. Que porra é essa, mano? Que isso? Sai, caralho. Mulher sem conteúdo, só tem corpo e a personalidade e a cabeça. A cabeça ficou aqui. Batalhas iradas. Ai, caralho. Cara, eu acho que é mais fácil só correr e que se foda. Ficar perdendo meu tempo batendo nessas mulheres. Aí, ó. Cara, eu me pergunto se esse jogo é muito longo. Eu acho que não, porque já apareceu metade dos personagens que tava no menu do jogo, né? Tava esperando uma experiência um pouquinho mais aprofundada, né? Mais interessante, quem sabe? Estou vendo uma porta! Yes! Acho que acabou o primeiro mapa. Eu acho que a personagem para de correr toda hora pra dar tempo de minerar Bitcoin no teu PC, velho. Que porta fina é essa? Bom. Acabou? Que isso, caralho? Aqui temos personagens mais rápidos. Tem a chupa-cabra mulher de pé. Esse aqui eu já consigo ver onde é que estaria, assim, uma possibilidade de dizer que é sexy. Esse grito aí é meio endemoniado mesmo. Ora, isso não tem nada de muito assustador, não. O jogo segue mais ou menos a mesma vibe. Queria entender esse monte de casa que eu não posso nem ao menos entrar. Queria entender também a ideia desse jogo, porque ela envolve apenas andar em percurso sem nada. Algo me disse que essa mulher não consegue... Lê! Hã? O jogo é brasileiro? Isso ia muito explicar o port. O lugar está mudando. Que que está mudando, porra? Está ficando urbanizado. Gostei. Estou gostando da plot já. Hã? A mina deslizando de lado ali. Hã? Nem fudendo. Dois caminhos. Estava gostando do jogo sem ter possibilidades de nada. Só uma experiência. Achamos mais uma porta. Está trancada a buceta. Ó, outra porta. Vamos lá. Que bacana. Que legal. Pega na cabeça do Bilão. Cara, se a chave estiver perdida no meio desses lixão, eu jamais irei encontrá-la. Ali a chave, ó. Porra, falei que não ia ser tão cabeça, não. Tá lá, ó. É Blau. Pô, emocionante, né, rapaziada? Que que vocês acham? Se é pra ser um jogo de tensão, pesadelo, bisonho? Não sei se necessariamente esse setting aqui é o melhor de todos, né? Podia estar num espaço fechado, quem sabe? Quem sabe se o design das coisas batesse um pouquinho mais assim, né? Ou os inimigos fossem realmente difíceis e desse pra correr de verdade daí? É, podia estar escuro. Mas assim, eu não sou contra a ideia do terror de... Que que tinha... Tu tá voando? Tu tá voando. Beleza. Vamos todos morrer. Os inimigos começaram a aprender a voar. Os mordes, os mordes. Zerei. Porra! Item. Item. Chave. Faço a volta. Se fudeu. Item. Agora tem que voltar lá pro meio e aí vai abrir a porta. Oh, meu Deus do céu. Achei que ia acabar o mapa. Oh, tá começando a ficar medonho. Quem é que tá atrás de mim? Ah, meu Deus! Foda. Tá lá mais um episódio. Episódio não, mais um... Capítulo? Mapa? Não sei como é que esse cara chama isso. Eu gosto que ele vai pra uma tela completamente preta que não tem uma imagem de loading, nada. É só foda-se. Fica aí na escuridão, talvez o jogo tenha crachado. Eles nos ouviram. Esse setting tá mais de terror já, hein? Que que temos aqui? Flash la... Que que é isso? Eu tô com muito medo. Meu peru entrou pra dentro. Pera, que porra é essa? Mano. A blusa dela é desenhada por cima da malha do corpo só, cara. Dá pra ver a entradinha do umbigo, véi. Tá, mas já tá bem mais medonho agora, pô. Era isso aqui que a gente queria. Pô, pior que é assim, me faço pensar em umas paradas meio Fatal Frame e coisa assim. Só que, claro, com design ruim. Faltando um pouco do lado da... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, que... Ah, vocês não veem, não? Olha... Tá, era um manequim. Tá tudo bem. Ah, aquela ali não vai ser, quer ver? É isso. Eu acho que eu estraguei o jumpscare ali, mano. It's locked. Tô vendo que não tem nada do outro lado, porra. Tá, cadê a próxima chave? É um... Que porra é essa? Meu Deus, a carinha dela. Eu não acredito. Eu também não. Eu vi isso num filme de terror. Sim, o pesadelo é teu. Tem uma nota. Que que é a nota? Use isso para uma chance de sobreviver. Que que é isso? Eu não faço ideia. No que que isso aqui vai ajudar? Porque eu também não entendi o que que ele faz. É tipo uma luz rosa que sai da ponta do bagulho. Vamo lá, vamo lá. Toma! Ih, caralho, buceta. O negócio não faz nada. Toma, faz sim. Toma, faz sim. Toma, piranha. Toma, cara. Levanta, Celile, sua piranha. Corre, vagabunda. Corre. Caralho. Sua vagabunda. Vocês vão tomar su papo aí, seus filhas da putas. Eu quero ver o caixão coreano, porra. Deixa eu ver o caixão coreano. O que que diz aqui? Bah! Ah, meu Deus! Vagina. Vagina. Porra, eu tava abrindo a porta! Caralho, velho. Ah, mas que buceta que é essa? Oh, meu Deus, o jogo está ficando de terror pesado. Eu não posso parar um segundo, cara. Ai, corre. Vai, piranha. Que isso? Ela tá viva! Peraí, gurizada. Qual é? Ah, tá. Tá aqui a chave, porra. Ah, tamo suave. Tamo suave ainda, rapaziada. Ainda tá mais longe do que a gente esperava. Tá porra! Porra, a mulherada tá no rugby pesado. Tá jogando handball. Tá ficando cochuda, correndo pra caralho. Qual é a da vez, peruas? Por que que a minha câmera tá... Oh, meu Deus. Piranhas para todo lado. Que legal. Não. Que legal. Que joguinho bom. Ah, vadia. Caralho. Porra! O frame rei. Que isso, porra! Uh! Eu vou morrer nessa porra. Eu morri nessa porra. Game over! Um... Ali só vê! Då flamま suspect. Fare, viında! E se você pudesse realmente ir. Um deme là! Ticoura porra... Ticou praia, kiwoo! Ticou praia! Director Wih!